Mãe de bebê morto eletrocutado presta depoimento. A adolescente de 17 anos disse que ela e o filho sofreram uma descarga elétrica. Quase 4 toneladas de drogas apreendidas este ano com a ajuda da população. Através de denúncias recebidas pelo 181, a polícia chegou a grandes quadrilhas que distribuiu entorpecentes no estado. Sequestrado. O universitário que estava desaparecido é encontrado pela polícia às margens da BR-101 em Ibirassu. Ele disse que foi abordado e amarrado por bandidos. A polícia quer saber o que o soldado do G.O. estava fazendo no bairro Jardim Carapina quando foi assassinado. Qual a motivação do crime? Até agora, sete pessoas já estão presas. Pego na porta da escola. Adolescente participou de assalto e foi identificado por causa do uniforme. O pai do menino disse que sempre deu o melhor para o filho. Você já imaginou pegar dois ônibus e pagar uma só tarifa? Um projeto prevê a instalação desse sistema em vitória. Mais um direito garantido. Empregados domésticos agora podem solicitar o seguro-desemprego. O benefício só é válido para quem for demitido sem justa causa. De olho no verão, quem não gostaria de ter uma barriga chapada, hein? Nós vamos contar os segredinhos para um abdômen tipo tanquinho. A gente volta já já, é um instante só. Olá, boa noite. O motorista que atropelou e matou um ciclista na serra foi identificado. Segundo o titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, o causador do acidente foi um cigano. O jornalista Danilo Simões pedalava na rodovia Aldifax Barcelos, estrada que liga Jacaraípe à Serra Sede, quando na noite de sábado ele foi atropelado e morreu no local. O motorista da caminhonete fugiu sem prestar socorro. Ele foi identificado e, através do advogado, se comprometeu a ir até a delegacia amanhã prestar depoimento. Segundo informações iniciais da polícia, o cigano estava embriagado e fazendo manobras perigosas. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito. O caso do bebê que foi encontrado morto dentro de casa com queimaduras. A mãe da criança, uma adolescente de 17 anos, prestou depoimento e disse que foi um acidente. Mariana Rodrigues tem as informações. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha. O corpo do bebê de apenas três meses foi liberado por volta de três horas da tarde. A mãe, uma adolescente de 17 anos, contou que o filho estava com pneumonia. Durante a noite, ele passou mal. Ela foi até o berço, pegou o neném no colo e acabou tropeçando numa fiação desencapada. Tanto ela quanto a criança teriam recebido uma descarga elétrica. O bebê morreu antes mesmo do socorro chegar. Essa foi a versão da mãe. A polícia deve ouvir novas testemunhas e não descarta a possibilidade de fazer uma reconstituição do que aconteceu. Mariana Rodrigues, para o Tribuna Notícias, segunda edição. Obrigada, Mariana. E o laudo do DML comprovou que a criança morreu por choque elétrico. A polícia vai investigar se a morte foi causada por negligência ou intenção dos pais. Um exame para saber se o casal estava bêbado ou usando drogas também será realizado. Você sabia que a sua ligação pode ajudar a polícia a prender criminosos e tirar drogas de circulação? Através do Disque Denúncia, a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes conseguiu apreender este ano quase quatro toneladas de maconha, crack e cocaína. Uma simples ligação e um criminoso pode parar atrás das grades. Com base nessas denúncias, eu posso dizer que cerca de 90% das prisões e apreensões que são feitas pela DETEM são em cima desse Disque Denúncia do 181. Quem denuncia não tem a identidade revelada. A pessoa recebe uma senha e pode complementar a informação a hora que quiser. É só ligar novamente para o 181 e acompanhar o andamento das investigações. Quanto maior detalhes tiver nessa ocorrência, ou seja, o apelido, onde ela pode ser encontrada, como é que ela é, a altura, veículo, quanto mais detalhes, fica mais fácil para a gente apurar. Graças ao Disque Denúncia, só de janeiro a agosto deste ano, a polícia conseguiu apreender aproximadamente quatro toneladas de drogas. No mesmo período do ano passado, a quantidade foi bem menor. Não chegou nem a meia tonelada. Dificilmente alguém irá a uma delegacia de polícia para registrar um boletim dizendo que o seu vizinho ou que a pessoa que mora em frente à sua casa é um traficante. Então ele tem o canal do Disque Denúncia como um canal seguro para que ele possa relatar dados, fatos e informações que dificilmente o Estado tomaria conhecimento por outro meio, por outro método. A delegacia de tóxicos e entorpecentes chega a receber 40 denúncias num fim de semana. É muito trabalho. Para apurar as informações, os policiais precisam correr contra o tempo. E essa agilidade toda da polícia tem dado resultados. Em 14 anos de existência, o Disque Denúncia conseguiu triplicar a capacidade de atendimento. Só no mês passado, quase 4 mil denúncias foram feitas. E a estimativa é de que até o fim do ano sejam mais de 40 mil. Um recorde. Para que cada vez mais crimes sejam solucionados, é importante que esta ferramenta esteja sempre à mão. É um canal aberto para a sociedade e para a polícia. Através dessas denúncias, a polícia tenta, da melhor forma possível, solucionar o problema da sociedade e dessas pessoas que estão sofrendo com o tráfico na porta da sua casa. Isso aí. E você viu alguma situação suspeita? Ligue e denuncie através do 181. A sua ajuda é importante. Sete suspeitos de envolvimento no assassinato do soldado Ítalo, do GAO, já foram presos. Mas o mistério continua. A polícia quer saber por que o PM foi até o local e qual a motivação do crime. Os sete envolvidos no crime foram apresentados hoje à imprensa. Entre os suspeitos, Juan Carlos Alves Rodrigues, de 25 anos, é quem aparece nessas imagens de vídeo monitoramento, com a bicicleta e com a pedra que atingiram o PM. Não sou eu, senhor. Tem muita gente que parece comigo num bairro. Outros dois rapazes também teriam usado a pedra para atacar a vítima. São os irmãos Fabrício e Fábio Barbosa da Cruz. Três deles confessaram para a polícia. Todos têm indícios de autoria e materialidade suficientes para serem autuados em flagrante. Inclusive com reconhecimento do policial militar sobrevivente, com as imagens, com objetos que foram encontrados, pertences da vítima. Então tem indícios e materialidade suficientes para eles serem autuados em flagrante. Outros suspeitos de envolvimento no assassinato dos soldados já foram identificados. A polícia quer saber qual a motivação do crime. A questão da motivação, o que levou os policiais ao local, ainda não está bem esclarecida. Isso é verdade. O que nós estamos apresentando nesse primeiro momento, como resultado das primeiras investigações, são os responsáveis diretos pela barbárie cometida contra o policial. Eu repito, é uma barbárie que poderia ser cometida contra qualquer cidadão, porque o perfil desses indivíduos é um perfil muito perigoso de pessoas que não podem conviver conosco. A polícia disse que por enquanto não vai divulgar as linhas de investigação para não atrapalhar os trabalhos. Já está valendo a lei que garante aos empregados domésticos o seguro-desemprego. O benefício só é válido para quem foi dispensado sem justa causa. Confira na reportagem os requisitos para ter direito ao seguro. A categoria das domésticas teve mais uma conquista. Desde sexta-feira está valendo a regra que dá o seguro-desemprego a essa classe. Para o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos, há pontos positivos e negativos nessa novidade. A gente não está muito satisfeito porque não era aquilo que a gente queria, né? A gente queria o direito como todos, iguais. O que nós domésticos só temos direito a três para zero, enquanto o seletista tem direito a cinco. Demorou, mas chegou. Esse é o positivo. O benefício já está valendo. Quem for demitido sem justa causa pode requerer o seguro. Com a documentação dele, ele se dirige ao Ministério do Trabalho e do Emprego e pede. Hoje ele vai ter o direito de um salário mínimo por três meses, caso a demissão seja involuntária. Se ele sofre uma demissão por justa causa ou pede a demissão, ele não tem o seguro. Desde a aprovação da Lei das Domésticas, que regulamentou a profissão, o sindicato contabilizou uma média de 20 demissões por mês. O empregador não quer bancar os custos legais de manter um trabalhador e escolhe pagar diaristas que não têm vínculo de trabalho. Hoje, existem cerca de 170 mil trabalhadores dessa categoria no Estado, mas somente metade deles tem a carteira assinada. Sem carteira não tem benefício. Para conseguir o seguro-desemprego, é preciso estar dentro de certas condições. Ele tem que ter trabalhado por 15 meses e solicitar a partir da rescisão por até 90 dias. Então, ele tem que fazer a solicitação dele com a CTPS dele, termo de rescisão, ir ao Ministério do Trabalho e fazer a solicitação dele. Bem, o trabalhador que ainda tiver dúvidas sobre como solicitar o seguro-desemprego, pode procurar o Sindicato dos Empregados Domésticos. O telefone para contato é o 3222-2826. Adolescente assalta mercado e é identificado por causa do uniforme. A polícia prendeu o menino quando chegava na escola. Na delegacia, o desabafo do pai, que sempre buscou dar o melhor para o filho. Um adolescente de 17 anos foi pego quando chegava na escola. Ele assaltou um mercado em Jacaraípe junto com um comparsa. A polícia conseguiu identificá-lo por causa do uniforme. Segundo a PM, um idoso que estava no estabelecimento foi agredido. Tudo foi registrado pelo sistema de videomonitoramento. As imagens flagram eles entrando por várias vezes no estabelecimento, inclusive rendendo a mulher que estava no caixa. E de uma forma bem grotesca, de uma forma bem violenta, agredindo fisicamente um senhor com soco. Na casa do adolescente, os policiais encontraram esta espingarda. O menor mora com a companheira de 15 anos de idade e com a filha de dois meses em uma casa construída ao lado da residência do pai. Alegou ter aceitado participar do assalto porque está desempregado e sem dinheiro para sustentar a família. Com o material escolar do filho nos braços, o auxiliar de serviços gerais ainda tem esperança de que o adolescente tenha um futuro melhor. Foi uma decepção muito grande, né? Porque eu trabalho para dar o melhor para eles e ele me surpreender com uma coisa dessa. O adolescente diz estar arrependido e pede ao pai para que o perdoe. Para ele cuidar da minha filha e da minha mulher, está tranquilo. Agora é pagar o erro, está de boa. O alto índice de criminalidade está justamente porque os pais não podem corrigir os filhos. Você já imaginou pegar dois ônibus e pagar uma só tarifa? Um projeto prevê a instalação desse sistema em Vitória. Pegar mais de um ônibus pagando uma única tarifa. Você acha que isso é possível? Eu acho ótimo. Inclusive, se em algumas capitais já acontece. Às vezes você vai pegar dois ônibus no mesmo dia e você tem que pagar várias passagens, né? Seria bom. Esse é o projeto que vai ser implantado em Vitória. E funciona assim. Você pega um micro-ônibus, paga só uma passagem com esse cartão e tem mais 30 minutos para embarcar em um coletivo convencional sem pagar nada. É um sistema que busca integrar o micro-ônibus com o ônibus convencional. Para que os micro-ônibus possam fazer mais viagens dentro dos bairros, trazendo esse cidadão, esse usuário para as vias de grande fluxo, com mais número de ônibus, com mais linhas e oferta para esse cidadão. A iniciativa começa a valer a partir do mês que vem. 16 linhas que utilizam micro-ônibus vão ser reformuladas. E o valor da tarifa, que é de 2,40, vai continuar o mesmo. Agora, e se o tempo entre um ônibus e outro demorar mais que meia hora? O que acontece, hein? Ele vai ter que pagar outra tarifa, 2,40 de novo? Sim. Aí, nesse caso, sim. Já se fez um cálculo sobre o tempo máximo aí para que todo esse número de veículos fosse colocado à disposição dele. Então, 30 minutos é suficiente. E será que isso vale para todos os pontos da capital? Todos os pontos serão integrados nesse sistema. Claro que teremos pontos que tenham uma maior convergência de linhas, maior oferta de ônibus para essas pessoas. É ótimo, desde que seja feito com êxito, com eficiência, porque às vezes fazem isso e os ônibus não aparecem, né? Demoram mais de meia hora para chegar. E a gente vai pagar e vai ficar esperando e não vai ver. Para poder ter esse novo sistema, teria que ter uns ônibus realmente nos seus horários corretos, né? Aí seria ótima experiência. Vamos aguardar, né? O sistema Integra Vitória começa a funcionar no dia 3 de outubro. Ao longo deste mês, equipes vão circular e explicando as mudanças à população. O usuário terá que ter o cartão Siga Vitória e quem já possui não precisa trocá-lo. Assustador. De duas semanas para cá, os moradores de Cocal, em Vila Velha, perderam completamente o sossego. É um assalto atrás do outro. Em dois dias, foram sete. E eles acreditam que os bandidos sejam os mesmos. Um deles é forte, de olhos verdes, mas todos muito violentos. Chegam de moto e apontam a arma para a cabeça das vítimas. Um pedido de ajuda que chegou pelo nosso WhatsApp. Uma comunidade que se esconde pelo medo. Medo de assaltantes que estão acima de qualquer suspeita. Os ladrões chegam de moto, capacete, são jovens, mas não de menor. Deve ter seus 25 para 30 anos. Características, sim, aparentemente bonitas, barbudo, de olho verde. Um outro mais gordinho, tatuagem no braço. E sempre assim, nessas características. Esta universitária teve a moto levada no começo da manhã do último sábado. É, no bairro Cocal, em Vila Velha, a tranquilidade contrasta com a violência dos ladrões. Passar, passa, passa, perdeu e não olha e não grita. E com as duas armas apontando na minha cabeça. Então, é extremamente um pânico muito terrível, todo mundo olhando e ninguém pode fazer nada. Os moradores garantem que o número de assaltos aqui em Cocal só vem crescendo nos últimos dias. Para se ter uma ideia, nos últimos três dias foram oito. Os suspeitos levaram carro, motocicleta, bicicleta e telefones celulares. Nem a moto de um policial militar foi poupada. Cocal fica entre os bairros Boa Vista e Coqueral de Itaparica. Tem mais de 3 mil habitantes. Pessoas que têm se tornado reféns de assaltantes, que não escolhem mais, nem hora, nem lugar. Eles passam, onde eles veem que tem vítima, a gente passando, eles estão assaltando. Aí a gente descontraído, conversando. Quando eu olhei para o lado, eu vi que ele já veio apontando a arma, nem encostou a arma na minha cabeça. E solicitou ao meu marido os pertences dele, celular, carteira. Cenário que assusta. A cada três pessoas que procuraram nossa equipe durante a reportagem, duas foram vítimas de assalto no bairro. Quando eu estava descendo no morro, veio dois caras na moto branca, na broz branca, e falou, vai, vai, dá o telefone desgraça. Infelizmente, tive que dar o telefone para ele. Só que a maioria tem cometido um erro grave. Deixado de lado, o boletim de ocorrência. O problema é que a comunidade não faz boletim de ocorrência. É celular, bicicleta, porque eles não se preocupam em esconder o rosto, com o horário que vão abordar as pessoas. Para a associação de moradores, os problemas são a falsa ideia de tranquilidade somada à falta de policiais nas ruas. De duas semanas para cá, está tendo muita violência. Em dois dias, tivemos sete assaltos no bairro. A gente precisa realmente que a polícia militar venha para dentro do bairro e procure solucionar isso. A PM reforçou a importância para que as pessoas assaltadas registrem as ocorrências na delegacia. E sempre que alguém for roubado, é preciso ligar para o 190. Dessa forma, os crimes serão contabilizados e o comando pode direcionar mais policiamento. E como vimos, essa sugestão de matéria chegou pelo nosso WhatsApp. Você tem alguma sugestão também? Anote o número 998603355, 998603355. O sonho de muitos é ter a tal da barriga chapada. E para isso é preciso investir em uma alimentação adequada, além de exercícios físicos. Conheça agora os aliados para se ter um abdômen tanquinho. Está certo que o verão está um pouquinho longe ainda, mas quem quiser pegar uma praia e exibir um corpo sem saliências, a hora é agora. Olha o caso da Vina, por exemplo. Aos 32 anos, o segredo da boa forma é o treino. Ah, e claro, a alimentação também. É 40% é academia e 60% é alimentação. Esse negócio de dia do lixo, isso aí é gostoso? É, não vou dizer para você que eu não faço. Eu faço uma refeição por semana que eu como o que eu quero. Mas às vezes faço duas, a gente já vê a diferença no espelho. E o investimento para ter uma barriguinha menos volumosa está no supermercado. Aveias, cereais, castanhas, frutas cítricas, pimenta, açafrão, são exemplos de alimentos termogênicos. É óbvio que a maioria dos bons alimentos faz com que o organismo gaste calorias, porque tem os processos de mastigar, absorver, metabolizar, enfim. Mas no caso dos termogênicos, esse gasto é ainda maior porque eles ajudam a reduzir as medidas. São responsáveis por cerca de 10% do gasto de energia no nosso organismo. Esses alimentos, eles acabam estimulando o metabolismo e fazem com que o paciente possa, então, gastar mais calorias ao longo do dia e, dessa forma, perder aquele excesso de peso. Não só usar termogênicos, mas também a atividade física, que é muito importante, e associar alimentos que são alimentos que trazem saciedade. Então, vamos às compras, porque o Projeto Verão tem que começar agora. Com certeza, batata doce ali, eu sempre compro, ovos e água de coco também é muito bom, para dar aquela refrescada também e é bom para o corpo também. As frutas, em primeiro lugar, é essencial. Comendo fruta, a gente fica inteira, né? Verão de 2016, a gente tem que começar fazendo o inverno de 2014, porque é difícil, não é fácil. Para quem quer ser natural, quem quer fazer as coisas direitinho, não é fácil. Então, o segredo é investir nos alimentos que aceleram o metabolismo, como canela, gengibre, pimenta vermelha, vermelha e chá verde. E a seguir, polícia encontra o universitário às margens da BR-101, em Ibirassu. Ele estava desaparecido desde ontem e contou que foi sequestrado. O universitário que estava desaparecido desde ontem, encontrado em Ibirassu e disse que foi sequestrado. Guilherme Bortoli, anacleto da Silva, de 22 anos, contou à polícia que foi abordado em João Neiva no momento em que estacionava o carro. Disse ainda que levou uma pancada na cabeça e foi mantido em cárcere privado até amanhã de hoje. Em depoimento, o universitário relatou que esteve o tempo todo amarrado. Depois, foi deixado às margens da rodovia, próximo ao mosteiro. A polícia agora investiga o crime. E a gente fica por aqui. Amanhã você volta à companhia de George Beach, que retorna das férias. Muito obrigada por tudo. Uma excelente noite para você. E a gente fica por aqui.